O que aconteceu, hein, mãe? Você vai ter que levar o vestido na casa da madame. E o Guilhomim? Com todo o luxo daquele ateliê. Não tem quem faça isso? É que eu estou atrasada. Não vai dar tempo de eu acabar, vir uma pessoa aqui pra depois levar. Oh, minha gracinha! Como que um cachorrinho tão bonitinho como você pode ficar assim preso e abandonado? Quem foi que fez essa maldade com você, hein? Quem foi que foi, hein? Quem fez essa maldade com você? Hein, cachorrinho? Não, 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 cachorrinho! Não, não, não! Ai, não, seu cachorrinho! Vá, bobinho, idiotinho! Não mais isso comigo! Não, cachorrinho! Por favor! Ai, não, não, não! E agora, meu Deus do céu, cachorrinho? Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Uma bolada, meu vestido! Ai, você rasgou! Mas, mas o que é isto, meu Deus do céu? O que que eu estou vendo? O que que é isso, meu Deus do céu? É o seu vestido, quer dizer, é o que era o seu vestido. Ai, meu Deus do céu, meu vestido, que eu ia à festa essa noite. Ai, eu vou ter uma coisa. Calma, mamãe. Eu vou falecer, eu morro. Eu morro, espera aí, mamãe, calma. Que calma, coisa nenhuma! Como é que eu posso ter calma vendo esses trapos aí que era o meu vestido? E agora, o que que vai ser de mim? O que que você andou fazendo, sua menina? Sua idiotazinha! Eu não sei o que dizer. Eu, a mamãe costura, eu falo com ela, ela faz um outro. Põe isso aqui pra fora, essa gentalha! Vai, vê que ela não teve culpa, mamãe. Espera um instante. Você não me aborreça, não se meta. Já basta essa tragédia que aconteceu. Ai, eu morro, eu vou morrer hoje. Não é possível. Ô, Neuza, os meus sais! Eu, 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 eu. Eu, eu, eu! Eu, eu, eu! Legenda Adriana Zanotto